Gente, olha isso aqui, a moto no meio dos fios, lá em cima no poste. Cara, eu vi isso hoje de manhã, eu falei, como é que pode uma moto foi parar em cima? Olha isso, a moto lá em cima. Na minha época, quando eu era moleque, a gente jogava tênis no fio, jogava assim, mas moto eu nunca vi, filho, tá maluco. E tudo acontece aqui na Zona Leste, cara, ó, capotou um carro, ó, olha só, capotou um carro e a moto foi parar lá em cima. Eu falei, pô, como é que aconteceu isso aí? Falaram que foi um balão, um balão enorme, que com a força dele, ele derrubou um carro e subiu com a moto, deixou a moto em cima do fio. E pior que o outro carro, tanto o carro quanto a moto, era do mesmo desse menino aí, ó, do dono, dos dois, cara. Aí eu falei, mas como é que um balão consegue empurrar, capotar um carro e empurrar, levantar uma moto no fio? Eu não tenho, eu sou leigo nesse assunto. Pô, pessoal falando aqui que o balão é enorme, o balão desse aí custa meio milhão de reais, um balão desse tamanho aqui, vou colocar no final a foto do balão, mas eu não manjo nada, eu falei, não é possível, cara, não é possível isso aí, ó, olha isso, a moto foi parar no meio dos fios, eu vi essa reportagem de manhã, eu demorei para entender, falei, como é que fizeram isso aí? Você acha que alguma influência jogou lá para fazer alguma ação, alguma resenha? Não entendi nada, cara. Comenta aqui, um balão vale 500 mil mesmo, um balão, 400, 500 mil, é tudo isso mesmo, o valor de um balão? Não esquece de me seguir nas redes sociais, Thiago Tecar e Tecar, e comenta geral, o que vocês acharam disso aí, se realmente um balão vale tudo isso aí. Olha a foto do balão, vou colocar no final, vale 500, pau, balão, você é louco! Tchau, tchau, tchau.